Fala pessoal sejam bem-vindos à aula 2 de eletrônica digital e no tema da aula de hoje a gente vai falar sobre conversões de base o que seriam conversões de base quando você tá falando com do computador você tá falando de um sistema que é binário no mundo exterior você tá falando de um sistema decimal e como é que esses dois mundos aí conversam é aí que entra a conversão de base quando você vai para algum país você não fala a língua daquele país você precisa de um tradutor para poder te ajudar a conversar com o povo daquele país né é a mesma coisa como a gente conversa com o nosso computador qualquer outro sistema digital quando você vai passar alguma informação para ele está passando a informação no sistema decimal que é o sistema que você conhece e o sistema binário é o sistema que o computador trabalha então para isso tem que haver um processo de conversão de base para que o computador possa entender o que você tá passando para ele e o computador possa passar para você em uma linguagem que você possa entender então a gente ia ficar vendo um monte de zeros e uns passando na frente da gente não entenderia nada só entende o sistema decimal então tema da aula de hoje da gente vai ser justamente como é feito esse processo de conversão conversão entre conversão de base decimal para binário e de binário para decimal beleza e aí já estão com papel e caneta aí na mão vamos começar né não vamos começar primeiro pela conversão de binário para decimal a conversão de binário para decimal ela vai partir daquela anotação por justaposição oposição na última aula que a gente viu a gente viu sobre sistema binário sistema decimal na verdade e a gente viu que existe a chamada anotação posicional ou notação por justaposição notação posicional o nosso caso a gente viu que os números binários eles possuem é pesos né então como exemplo vou pegar aqui um um 1 0 1 1 um exemplo aqui e a gente viu que cada posição dessa possui um peso esse aqui vai possuir o peso de 2 elevado a 0 esse aqui o peso 2 a 1 e esse de 2 a 2 e por fim aqui 2 a 3 E a gente viu que a notação por justaposição nada mais é do que o dígito ou bit daquela casa multiplicado pelo peso que está associado a ele, não é verdade? Então aqui ficaria 1 que multiplica 2³ mais 1 que multiplica 2² mais 1 que multiplica mais 0 que multiplica 2¹ mais 1 que multiplica 2¹, não é verdade? Então aqui eu vou ter 1 vezes 8 mais 1 vezes 4 aqui eu vou ter 0, não é isso? Mais 1, né? 2¹ vai ser igual a 1 Então aqui eu vou ter 8 mais 4 mais 1 Isso aqui vai me dar 13, não é verdade? Então aqui você converteu um número binário esse número binário aqui e a gente coloca um 2 aqui embaixo para informar a base dele porque isso aqui poderia ser escrito em uma base decimal, né? Se eu tivesse colocado 10 aqui para representar a base decimal isso aqui representa 1101, não é verdade? E quando eu coloco 2 aqui, na verdade não é 1101 isso aqui é um número binário, 101 Então eu converti esse número binário em um número decimal base 10, beleza? Vamos fazer um segundo exemplo aqui pegar um número maior, né? Um outro exemplo 1, 0, 1, 1, 1, 1 Aí vamos lá associar cada peso aqui, né? A gente viu que esse elemento aqui para relembrar, né? Na aula passada era chamado de LSB e aqui era o seu MSB, não é verdade? Então, se eu for escrever em notação por justaposição qual é o peso desse número aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits Então, eu vou ter 1 que multiplica 6 bits aqui, né? 6 bits menos 1 2 elevado a 5, não é verdade? Mas, repare que aqui é 0 que multiplica 2 à 4 Só que eu posso encurtar os meus cálculos Por quê? Porque se aqui já é 0 multiplicado por uma potência de 2 isso naturalmente vai dar 0 Então, eu posso omitir esses casos para poder facilitar meu cálculo ou fazer o cálculo um pouco mais rápido e só pegar os que possuem o dígito igual a 1 Então, aqui seria 2 à quinta 2 à quarta 2 à terceira 2 à segunda Então, 1 vezes 2 à segunda mais 1 vezes 2 à primeira não é verdade? Mais 1 vezes 2 elevado a 0 Não é isso? Então, 2 à quinta eu vou ter 32 mais 2 ao quadrado 4 mais 2 mais 1 Isso aqui vai me dar 32 mais 4 36, 38 39 em decimal Um outro exemplo Vamos pegar um número agora que termina em 0 para a gente comentar uma particularidade com relação a essa conversão Então, 1, 0 1, 0 Então, eu vou escrever aqui na anotação por justa posição não é verdade? Então, eu vou ter aqui 1 que multiplica 2 elevado eu tenho 4 bits Então, aqui vai ser 4 menos 1 vai ter 3 aqui mais aqui é 0 então, não vou colocar aqui 2 à terceira 2 ao quadrado 2 à primeira vezes 1 vezes 2 é a primeira mais esse aqui já é 0 eu posso para facilitar a minha conta não colocar Isso aqui isso aqui vai me dar 8 mais 2 que vai me dar 10 em decimal Aí, qual é a particularidade que tem com relação a essa conversão de binário para decimal? Quando o número termina em 1 repare que ele é ímpar em decimal e se ele termina em 0 ele é par em decimal ou seja se o número binário ele termina em 1 então, o seu número decimal ele vai ser ímpar e se o número binário ele termina em 0 o seu número em decimal ele vai ser par ou seja o número binário ele dá a paridade do seu número decimal dependendo do último bit do bit menos significativo se ele vai ser 1 ou se vai ser 0 beleza? Agora nós temos a conversão de decimal para binário então, na conversão onde você pega cada base decimal e passa para binário aí muda um pouco como é que é o processo aqui você vai seguir um algoritmo que algoritmo é esse? é a divisão sucessiva por 2 você vai pegar um número decimal e vai dividir ele por 2 sucessivamente até que você não possa mais dividir por 2 isso aqui é bom você aprender na prática no exemplo então, exemplo vamos supor que você queira converter 13 em decimal e eu quero saber quem é ele em binário então, vou pegar o meu número 13 e eu vou dividir por 2 então, 13 dividido por 2 vai me dar 6 não é verdade? vai me dar resto 1 aí eu vou pegar 6 e vou dividir por 2 novamente aqui vai me dar 3 com o resto 0 eu vou dividir por 2 vai me dar 1 com o resto 1 e aqui eu não posso mais dividir por 2 não é verdade? então, como é que eu formo o número binário após essa divisão sucessiva por 2? eu vou pegar esse meu quociente e agrupar ele com os restos dos outros números ou seja o meu número binário aqui, 13 ele vai ser 1 1 0 1 1 1 0 1 você agrupa nesse sentido para um outro exemplo vamos supor que você queira pegar esse número vamos colocar um número agora com 3 dígitos 178 ele está em decimal eu quero saber quem é esse número em binário repare aqui também o que a gente comentou na sessão anterior que esse número aqui ele é ímpar ele terminou em 1 aqui o binário não é verdade? então 178 178 eu vou começar a fazer divisão sucessiva por 2 dividindo por 2 aqui eu vou ter 17 dividido por 2 vai me dar 8 18 dividido por 2 vai me dar 9 então aqui você tem resto 0 eu vou dividir por 2 aqui na verdade então 8 dividido por 2 vai lhe dar 4 e o 9 dividido por 2 vai lhe dar 4 com o resto 1 na verdade por 2 aqui vai lhe dar 22 com o resto 0 por 2 vai me dar 11 com o resto 0 por 2 aqui vai me dar 5 com o resto 1 dividido por 2 novamente vai me dar 2 com o resto 1 e quando eu dividir por 2 novamente vai me dar 1 com o resto 0 como é que eu formo ele lembrando né eu vou pegar o quociente aqui e vou agrupar até o último resto não é verdade então o meu número binário aqui no caso vai ser 1 0 1 1 0 0 mas você deve se perguntar como eu vou saber se isso é de fato o número binário equivalente àquele decimal nesse caso você pode usar a calculadora do Windows então vou abrir aqui a calculadora do Windows para a gente conferir né então vou pegar primeiro né vamos colocar ela aqui vamos conferir primeiro o 13 né o 13 se eu escrever ele em binário isso aqui está no modo programador eu vou colocar aqui binário e eu vou escrever 1 1 0 1 aí se você reparar aqui em decimal apareceu o meu 13 então eu fiz a prova aí de que é o número 13 vamos fazer agora com 178 então vou pegar o meu binário aqui vou apagar vou escrever 1 0 1 1 0 0 1 0 se você reparar aqui em decimal ele deu de fato 178 beleza então é isso a conversão de decimal para binário ela precisa seguir um algoritmo de divisão sucessiva por 2 até você não conseguir mais dividir o número e coletar o quociente da última divisão com os restos e agrupar eles todos para formar o número binário beleza então é isso pessoal finalizamos aqui a nossa aula 2 e vamos destacar os highlights da aula de hoje você viu a conversão de binário para decimal que ela é feita utilizando a notação posicional ou também chamada de notação por justaposição onde é analisado cada peso de cada bit e é feita uma soma com base nisso o dígito multiplicado pelo peso daquela casa do bit e você viu a conversão de decimal para binário essa conversão de decimal para binário ela segue um algoritmo de divisão sucessiva por 2 então você tem um número decimal vai fazendo a divisão sucessiva por 2 até encontrar um número que não é mais divisível por 2 e assim você consegue formar o número binário coletando o quociente com os restos e agrupando-os formando um único número binário então é isso eu espero que tenham aproveitado e assimilado o conteúdo dessa disciplina se tiver alguma dúvida envie uma mensagem para mim e eu vejo vocês na próxima aula tchau tchau pessoal tchau